Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assistentes presentes, boa noite. Senhor presidente, eu faço questão de estar sempre enfatizando e sempre falando a respeito das solicitações que a gente vem fazendo desde o início do mandato nessa casa. E eu fiquei feliz com o que pude ver agora, nesse mês de outubro, lá no bairro do Porto. Eu estive na rua Paulo Roberto Dias em 2017, como sempre eu faço, eu tenho registrado por fotos. E atendendo aí a solicitação dos moradores, a gente documentou a solicitação de pavimentação e alguns serviços na época. Retornei em 2018, mais uma vez, a gente fez outra indicação e também eu registrei minha presença lá. E em 2019 eu reiterei a solicitação. Aí estive no local e tive a satisfação de ver o serviço executado, os moradores satisfeitos e é motivo de alegria para a gente e satisfação e de elogio quando a gente vê o retorno dos nossos impostos em prestação de serviço e políticas públicas para a nossa população. Então, às vezes a gente faz determinadas colocações, é o meu jeito de divulgar as minhas ações. Desde o início do mandato, eu posto as minhas solicitações, as minhas visitas. E isso não quer dizer que a gente quer abraçar as realizações e dizer que fez porque foi Barcelos. Não, o pedido meu não é o pedido do Barcelos, mas é o pedido do povo. E a gente agradece quando as coisas acontecem, que também não foi só eu pedir. Eu tenho certeza que outros colegas devem ter pedido também. Então, a gente parabeniza a todos e o executivo pela realização. Eu apresentei em 2017, foi votado nessa casa, um anteprojeto de lei que dispõe sobre a implantação de sinalização vertical, horizontal, diferenciada próxima às áreas escolares. E o que é de suma importância, vale ressaltar que o Brasil é um dos recordistas do trágico índice de acidente de trânsito, com média de 38% ao ano das mortes ocorridas no trânsito, com consequência de atropelamentos. Em consequência de atropelamentos. Então, com isso, torna urgente a adoção de medidas de segurança voltadas aos pedestres. E a preocupação nas áreas escolares, com os pedestres que nessas circulam, se justifica por ser esse público, crianças, adolescentes, mais suscetível ao risco iminente de acidentes. O que nos leva a crer que uma melhor sinalização, apontando a área de intensa circulação de pessoas, extremamente necessária e urgente. Dito isto, eu encaminhei e reiterei uma solicitação de sinalização num cruzamento na área central, onde temos ali a rua Tereza de Paula Rocha, Esmeralda Fernanda da Fonseca e Antônio Lopes de Oliveira. Nós temos ali também uma escola, uma área muito movimentada, de tráfego intenso, e veículos geralmente em alta velocidade, principalmente motociclista, pondo em risco ali as crianças, alunos, os pais e todos que circulam por ali. Fica ali naquela rua de Ingino Móveis, muitas vezes a gente fala o nome e a pessoa não sabe identificar, indo em direção ali a Chorrascaria do Sassá. Enfim, a gente reiterou a solicitação ali para a sinalização do local. Eu apresentei hoje a indicação legislativa a respeito da sinalização que nessa travessia elevada, nas travessias que estão sendo instaladas na cidade, ou de uma utilidade sem comentário a respeito da necessidade da instalação das travessias. E é importante ressaltar também que nós temos uma resolução, que é a 738, de setembro de 2018, que estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para pedestre em via pública. Que no seu artigo 6º diz, a implantação de travessia elevada para pedestre deve ser acompanhada da devida sinalização, contendo no mínimo. Aí nós temos aqui vários itens, eu vou citar alguns, como velocidade máxima permitida, limitando a velocidade até 30 quilômetros, sempre antecedendo a travessia, devendo a redução de velocidade da via ser gradativa. Nobre colega vereador Bacelo Rezinha, eu concedei mais três minutos, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Posso citar também passagens sinalizadas de escolares, posso também citar demarcação de faixa de pedestres tipo zebrado, enfim. São vários tipos de sinalização que consta aqui na resolução 738 e que realmente deve ser aplicada. fica a nossa preocupação porque estão sendo instaladas as faixas elevadas e várias já foram instaladas, principalmente aquela da Avenida Vitor Sense, e a gente vê que a sinalização não antecedeu a instalação e nem logo depois que instalaram, a sinalização não foi feita, implementada. Eu acredito, até informações que me chegaram, parece que eu também vi a licitação de uma empresa, até que a mesma empresa, se não me engano, do semáforo, e que vai realmente fazer essa sinalização, mas que parece que vai aguardar a instalação das 15 faixas elevadas para depois fazer a pintura e a sinalização adequada. Eu acho que é muito arriscado, é um risco enorme de acidente, porque a instalação dessas faixas já é justamente para evitar os acidentes, para dar mais segurança aos pedestres, e quando você não sinaliza, é o contrário. Porque as pessoas, por exemplo, na Avenida, o morador de Conceição do Macabuco está sempre transitando, ele vai até se acostumar, vai saber que tem, mas as pessoas que se dirigem a outros municípios, como Trajão, Madalena, ou que descem para a Macaé, são pegos de surpresa, principalmente à noite. Então é um risco enorme de acidentes ali. Então a gente pede, indica, para que seja cumprida a resolução e que seja sinalizada adequadamente, para podermos evitar determinado tipo de acidente. Aí, questionar a altura. No artigo 4, a gente diz que a altura deve ser igual à altura da calçada. Eu verifiquei e fui, mas eu me vi que realmente eles estão seguindo a altura do meio fio. Então, muitas vezes, tem o meio fio, tem uma área que é mais alta, também tem um limite até 15 centímetros. Então, quer dizer, eles têm que adequar. Se tiver um meio fio que é muito além, que fica muito fora, eles têm que fazer adequação, rebaixamento dessa área do meio fio para poder adequar a faixa. Então, tudo tem uma legislação que eu acredito que o secretário, que o secretário tem que cumprir, e a licitação, eles vão cumprir o que diz a legislação. Eu posso também dizer aqui, elencar, por exemplo, em locais desprovidos de iluminação pública, não pode conter a faixa. Então, a gente tem essa deficiência na iluminação pública do município, tem que atentar para isso. De fronte a portão e entrada e saída de escolas. Eu já verifiquei que ali no Frei Valério e outras escolas estão colocando não na frente dos portões, estão seguindo o que diz a resolução. Então, é importante a gente estar aqui para elogiar, para fiscalizar, para ver o que realmente está sendo feito dentro das normas e para poder cobrar com a preocupação que a gente tem com a população para que sejam tomadas as devidas providências a fim de que, quando eles forem colocar algo para evitar acidente, eles não causem mais acidente. Então, fica aí a solicitação para que faça essa correção, para que seja implementada essa sinalização. E o meu assunto é só isso essa noite e agradeço pelo momento cedido.